Olá, meus amigos, eu estou aqui com o cara que eu sou fã, que eu gosto demais. Meu amigo há mais de 12 anos da vaquejada, Chico Lactô. Contou a história no quadro, a minha história na vaquejada. Falou de tudo, hein, Chico? Quase tudo, porque a história é tão longa aqui. É muito bastante? É muito pouco, a gente vai falar tanta coisa. É, mas ele deu uns puxão de orelha, deu conselho, falou da realidade da vaquejada e contou tudo da história dele, desde que começou até os dias de hoje. Esse é. E é, meu senhor, tu vê o seguinte, o cara aqui, mas tudo vem aqui no interior, quando pensar que não está no Rio de Janeiro, eu participei de 12 vaquejadas lá. Quer dizer, comandando uma galera do tamanho do mundo, para lotar no parque, o povo vibrando, e depois sair me procurar para fazer foto, para agradecer pelo trabalho, pela maneira como eu fazia, comandava o evento. Quer dizer, isso é simplesmente fantástico. A história viva da vaquejada no quadro Minha História na Vaquejada, Chico Lactô. Um ídolo, uma lenda viva. Costumo chamar os grandes nomes da vaquejada assim. 115, tá bem correndo.